O futuro dos 200 trabalhadores da COFACO da Madalena é incerto. A fábrica vai encerrar para obras e o Breves TV foi falar com o Presidente da Câmara para saber o futuro da empresa no Conselho. Eu tenho tentado falar com algumas pessoas ligadas à própria administração da COFACO no sentido de irmos acompanhando o ponto da situação, que não é neste momento muito esclarecedor. Confesso que não há ainda decisões, nem em relação a quando vai iniciar a obra, nem em relação ao que vai acontecer aos trabalhadores, porque esta questão dos trabalhadores está a ser negociada, penso eu que assim será, entra com a COFACO e o Governo Regional dos Açores para tentarem encontrar qual será a solução para esta questão dos trabalhadores. O eventual encerramento da COFACO pode ter um impacto decisivo no Conselho. O altarca mostrou-se preocupado, já que isso mexe com o futuro não só dos 200 trabalhadores, como das suas famílias. Numa terra com pouca gente, efetivamente as coisas tomam um volume brutal. Por essa razão estou preocupado, estou atento, da nossa parte aquilo que nós vamos acompanhando e vamos tentando falar com os responsáveis da COFACO sobre este assunto, no sentido de saber qual é o ponto da situação e o que é que vai acontecer para que também possamos reagir objetivamente àquilo que vier a acontecer. A Câmara ainda não recebeu oficialmente o que está projetado para a indústria conserveira da Madalena do Pico. Foi-nos apresentado um projeto que não deu entrada na Câmara Municipal, foi-nos apresentado apenas e só um projeto, foram discutidos alguns pormenores do próprio projeto e depois, portanto, a nossa expectativa é saber quando é que vai avançar o projeto, quando é que as obras se dão início às obras e, portanto, o que é que vai acontecer objetivamente aos trabalhadores da COFACO. Esta é uma notícia que o Breves TV vai continuar a acompanhar ao pormenor.